O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um condenado que já cumpriu pena pode tirar a certidão criminal com nada consta. O homem precisava da certidão para apresentar em convocação de concurso público. Ele solicitou o documento à vara de execuções criminais, responsável pela emissão da declaração. Ao retirar, percebeu que constava um processo em que ele tinha sido reabilitado. A reabilitação criminal assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre processo e condenação contra ele. Para retirar os dados criminais, o rapaz procurou a Justiça Paulista, que não aceitou o pedido em mandado de segurança. O caso chegou ao STJ. A quinta turma, em decisão unânime, concedeu o mandado de segurança. Para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, operada a reabilitação, é assegurado o sigilo dos dados e o direito à certidão negativa. Mas, unicamente para a finalidade de apresentação na convocação realizada no concurso público.